Olá, desde 2005 o governo brasileiro mantém o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Eu estou falando do Bolsa Atleta, um incentivo fundamental para quem se dedica exclusivamente aos treinos. No NBR Entrevista de hoje vamos conversar com Hugo Parise, atleta olímpico de saltos ornamentais e bolsista do programa. Olá Hugo, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço aqui a presença, de poder divulgar um pouco o trabalho que eu faço e poder falar um pouco também do programa Bolsa Atleta, que é um excelente programa para o Brasil. Bom, como é que você começou na carreira, por que você escolheu os saltos ornamentais? Bom, na verdade quem escolheu o esporte não foi eu. Meus pais me colocaram nos saltos ornamentais com 6 para 7 anos, simplesmente porque achava uma modalidade bonita. E com 6 anos de idade, para falar a verdade, a gente nem tem tantas lembranças assim. Mas eles dizem que eu gostava bastante, que eu era bem agitado, adorava água. E quando eu pude perceber onde eu estava, que foi por volta dos 10 anos, aí eu já gostava bastante do esporte e resolvi ficar. Bom, você é especialista na prova de plataforma de 10 metros, qual é o maior desafio dessa modalidade? O maior desafio do esporte de saltos ornamentais é a gente conseguir lidar com medo. Porque todo dia a gente está enfrentando o nosso medo, não tem um dia que a gente chega ali e fala, não, hoje é tranquilo. Então, é uma situação que coloca a gente numa sinuca ali o tempo inteiro. A altura assusta, né? Com certeza, não só a altura, mas também a dificuldade dos saltos que a gente tem que executar, a perfeição que a gente tem que executar, a atenção que a gente tem que ter. Então, a gente tem que estar 100% focado o tempo inteiro. Então, isso é uma grande dificuldade. E o que torna, para quem gosta desses momentos que a gente fica na parede, os saltos ornamentais é o esporte perfeito. E como é que tem sido o desempenho do Brasil nessa modalidade? A gente observa, por exemplo, em competições de grande porte, Olimpíada, enfim, Pan-Americano, o grupo que vai representar o Brasil é um grupo pequeno. Por quê? Bom, antes de mais nada, os saltos ornamentais é um esporte pequeno, né? A gente tem, a Confederação Brasileira tem trabalhado bastante para massificar os saltos ornamentais no país, mas esse é um trabalho mais duradouro. da equipe que a gente está agora, atualmente, a equipe que foi para o Mundial de Kazan, foi a maior equipe já que o Brasil levou na história. Foram 11 atletas. Até então, antes disso, tinham sido, se não me engano, tinham sido 5 atletas. Então, a gente vê que, por mais que pareça que está pequeno, mas o saltos ornamentais está crescendo cada vez mais, né? O incentivo está tendo e o esporte está crescendo. E é importante começar pequenininho, assim como você começou? Quanto menor, assim, que é por volta dos 6, 7 anos, é a melhor idade, assim, porque é onde a gente consegue desenvolver melhor as habilidades, né, do indivíduo. E quanto mais jovem você é, menos medo você tem. Tá certo. Bem, você já está na estrada aí há um bom tempo, enfim. Hoje, é possível o atleta viver exclusivamente, né, do seu esporte? Enfim, dá para viver, dá só para se dedicar ao treino? Como é que é isso hoje? Então, a minha realidade, hoje, eu consigo viver do esporte. Eu acredito que tem alguns atletas que ainda não conseguem viver, né, atletas, assim, que eu digo atletas de alto nível, atletas de alto nível, que eu quero dizer, atletas olímpicos. Eu acredito que tem alguns atletas olímpicos que realmente não conseguem, que o Bolsa Atleta, no caso, né, é a única fonte de renda que ele tem, e, né, e realmente se ele tivesse algum patrocínio, seria muito interessante. Agora, se a gente for levar a um nível nacional, eu acredito que o cara que quer viver do esporte, ele tem condições sim, né, ah, ele vai ter um, dependendo do que ele quer trabalhar na vida, realmente ele vai chegar uma hora que ele vai ter que, o que eu quero da vida? Eu quero continuar no esporte ou eu quero mudar de carreira? Mas, enquanto ele estiver no esporte, eu acho que ele está sendo muito bem amparado pelo governo. Qual é a maior dificuldade hoje do atleta? Hoje, na minha opinião, não sei se alguns vão discordar de mim ou não, mas é a falta de organização que a gente não tem ainda. Eu vejo que existe dinheiro, existe uma vontade, a estrutura tem melhorado, ainda a gente peca muito em estrutura, mas acho que falta muito mais ainda organização, que é a gente se juntar em prol de um mesmo objetivo. A gente sabe que ainda no país as leis, elas são bem devagar, é difícil a gente conseguir colocar para frente ainda, né, cada método, cada objetivo, mas essas barreiras estão sendo quebradas, né. Quando eu comecei, quando me destacar, era bem diferente, as coisas eram bem mais difíceis. Hoje, né, se a gente olha lá para trás e olha quantas portas já foram abertas hoje, a gente vê que a gente está crescendo, cada vez, né, cada ano a gente vem crescendo mais. Bom, você é bolsista, né, do programa, de que forma ele ajuda, enfim, no seu treinamento, né, na sua dedicação ao esporte? Hoje, o Bolsa Atleta, na minha opinião, é o grande financiador esportivo brasileiro. Sem ele, eu acredito que a gente não estaria no nível de excelência que estamos, porque aí, né, o que a gente falou anteriormente, aí, em vez de treinar o candidato, um atleta olímpico, teria que parar de treinar para trabalhar. E essa opção chegaria muito mais cedo. Então, é, hoje, graças ao, né, graças ao programa Bolsa Atleta, é, o atleta, desde criança, ele tem condições de pensar somente em treino, né, lógico que o estudo, na minha opinião, é muito importante, né, não pode ser abandonado em hipótese alguma. É, mas ele tem condição de levar em paralelo o estudo junto com o esporte. E daí, né, e quando se formar, ele escolhe. Não, eu quero continuar, tenho condições de seguir uma carreira esportiva de verdade, ou vai para uma área administrativa, vai, né, vai ser coach, né, cada um se encaixa melhor em alguma área. Então, eu acho que o CP do sucesso é o foco, né, você só se dedicar àquilo. Ah, eu acho que quanto mais você se dedicar, né, principalmente ao que você gosta e ao que você tem talento, acho que as chances de sucesso são maiores. Agora, o programa Bolsa Atleta permite também que o atleta receba apoio, o patrocínio também de outras entidades, né? Isso, se eu não me engano, isso tem uns três anos que foi permitido. Mas no começo do, né, do incentivo do programa Bolsa Atleta, é, ou você tinha o programa, né, ou você ganhava o Bolsa Atleta, ou você ganhava o patrocínio, né. Então, às vezes, uma coisa que seria para complementar uma renda ali, na verdade, não é nem uma renda, mas um investimento no atleta, né, que sabe-se que o investimento mensal em cima de um atleta olímpico, ele é bem alto. A gente ainda, mesmo com os valores praticados hoje, ainda não se chega no que é uma média de um investimento mensal em um atleta, mas... Aí, por exemplo, é o quê? É alimentação, é equipamento... Alimentação, transporte, equipamentos, viagens, né, Tipo, o Bolsa Atleta, na verdade, ele engloba, né, um pouco de cada coisa, assim. Então, se a gente for somar, realmente, o planejamento de um atleta de alto nível, a gente ainda não consegue chegar nesse nível de excelência. Agora, é muito melhor a gente tentar chegar perto disso do que nem tentar. Agora, como é que era a sua vida de atleta sem participar do programa? Como é que você se virava? Meu pai, eu tinha o famoso pai trocínio, né, que no Brasil, acho que a minha história é muito parecida com praticamente 80% dos atletas, né, os mais antigos, assim, que começaram na minha época. Incentivo dos pais, né, pai pagando muito, é... Pouca estrutura, muita força de vontade, até, né, e... Aí, até que chegou algum investimento, né, e a gente tá aqui, né, onde tá hoje, não é à toa. Você acha que o país tá no caminho certo ao apoiar, ao incentivar, enfim, oferecer esse apoio financeiro aos atletas? Olha, eu acho certo que o país tem que incentivar, agora, na minha opinião, eu acho que o governo deveria entrar com estrutura, dar a melhor estrutura possível, né, para os atletas, e os clubes, área privada, teriam que dar os patrocínios. Hoje, a gente vê que funciona um pouco invertido isso, né, o clube tá dando a estrutura e o governo tá financiando. Então, é... De certa forma, eu não acho errado, mas... Mas eu acho que... Que tem muito pra se crescer, assim, né, então... Eu acho que ainda pensando nas grandes potências esportivas, a gente tá engatinhando ainda, né, E o bom é que, né, todos sabemos disso, né, e acho que o primeiro momento para começar uma mudança é admitir, né, a situação real que estamos. Bom, você já rodou o mundo representando o Brasil, participou aí de Olimpíadas, Pan-Americano, enfim, ano que vem tem a Olimpíada no Rio de Janeiro, teve também o PAN no Rio de Janeiro. Como é que é participar de um grande evento no seu próprio país? Ah, é bem diferente, né, porque primeiro é uma competição que a gente se prepara a vida inteira pra estar ali naquele momento. E eu acho que só de representar o Brasil, né, eu sinto, né, cada vez que eu subo na plataforma e vou, né, saltar ali e representar o meu país, eu me sinto muito orgulhoso. Passa um filme na minha cabeça, na minha história inteira ali. E eu acho que tá, né, poder ter, passar esse filme, representar o Brasil dentro de casa, com a torcida do meu lado, realmente não, né, são poucos atletas no mundo que tem, que tem essa sensação e tem esse privilégio, né, e eu vou ser um deles. Bom, e qual a sua expectativa, então, né, pros Jogos Olímpicos do ano que vem? A gente tem, né, treinado bastante, lógico que hoje se falar assim, ah, eu vou conquistar uma medalha nos fatos mentais, não é um objetivo fácil, mas dentro das minhas possibilidades, primeiro eu quero estar dentro de uma final. Aí dentro de uma final, aí eu acredito, assim, que qualquer tese que esteja dentro da final possa chegar numa medalha, mas antes a gente tem que dar o primeiro passo, que é chegar numa final. Tá certo, então, agradeço muito pela sua participação aqui no NBR Entrevista, sucesso, a gente tá na torcida, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aqui, e fique à vontade pra me chamar enquanto quiser aqui. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigada. Bem, outras informações sobre o programa Bolsa Atleta em www.esporte.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br tvnbr. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!